vão me enviar um trabalho esse trimestre. Segunda-feira é o último dia para receber os trabalhos atrasados. Então, a Beatriz, o Caio, escutem, vou até anotar aqui que depois eu vou mandar para o André. O Caio, a Beatriz, a Daniela, o Felipe, só um pouquinho. Se eu não me engano, só falta eu te mandar um, que é o de Halloween. Só um pouquinho. Só um pouquinho, Gabi. O Próximo, eu fiz um... Não, 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 não. Agora é hora de escutar, tá? O Felipe, o Falei, o Gabriel, a Gabriela, A Júlia, a Puertas. O próximo... Momento. O Miguel... O Pedro... E o Thales, é que não me mandaram nada. Nada. Então, até segunda-feira, tem tempo de mandar. As outras pessoas, tem só algumas que me mandaram bastante trabalho. Algumas eu vi aqui em sala de aula e anotei. Mas... Tentem enviar um pouco mais de trabalho para a segunda-feira, Para a Profe poder dar uma nota mais alta. A Profe, você está me escutando? Agora estou, Soquim. Mas primeiro eu tinha que me escutar o botão. Eu não vi direito. Eu te... Eu mandei alguma coisa? Tu não me mandou muito, Soquim. Mas eu vi aqui em sala de aula. Tá? Por isso eu não falei teu nome. Mas pode mandar mais. Tá. Deixa eu ver se eu entendi. Você está pedindo para a gente mandar e não mostrar aqui, é isso? Sempre, Isabel. Porque tem alguns que eu chego a anotar aqui. Eu não falei teu nome, porque eu vi trabalhos teus aqui na sala de aula. Tá? Mas se vocês puderem mandar, porque eu tenho mais trabalhos, Eu posso dar nota mais, mais nota. Porque eu não vejo todos os trabalhos de todo mundo na aula. Eu vejo alguns, né? Então você não tem que deixar de mandar os trabalhos. Professora, a minha pergunta é, se você, se a gente mostra aqui, A gente precisa mandar? Não, o seu anoto não. Ah, mas se eu não chego a anotar, Porque vocês me mostram quando estão fazendo e não estão prontos. Vocês têm que mandar? É, professora. São poucos que vocês... Eu sempre mostro só quando está pronto. Por isso eu não falei teu nome, Isabel. Porque eu tenho visto teus trabalhos. Ah, mas tem muitos, eu não consegui ver. Os nomes que eu falei são das pessoas que eu não tenho anotado nada. Tá? E também participam pouco da aula, que não me enviaram nada por e-mail. Tá bom? Para que fique aqui gravado, para que fique registro. De qualquer forma, eu vou mandar para a coordenação para avisar. Mas até segunda-feira, aproveitem. Ah, esse aqui eu não tinha mandado. Ah, esse aqui. Batam fotos dos trabalhos e mandem para o próprio. Por favor. Ah? Professor. Professora. Eu mostro todos sempre a mão. Professora. Tentem a mão. Sim? É porque eu, eu não... É que eu não consigo abrir a câmera para mostrar os meus desenhos. Porque nesse computador eu não consigo abrir. Só quando eu estou pelo celular eu consigo. Então, me envia por aí. Mas o computador não tem a webcam. Eu tenho todos os trabalhos que eu tenho lá. Eu estava aburrindo. Eitor? Eitor? Oi? O que é que tu estava falando? Eu queria que tenha que fazer, porque meu computador estava aburrindo. Não falei nada ainda. Estava falando dos alunos que não me enviaram os trabalhos. Beatriz? Não esquece de mandar até segunda-feira, porque eu não tenho recebido... Eu sei que eu mostro todos em aula. Não fala em cima de mim, Caetano. Se você ou não falei seu nome, você não precisa nem falar nada. Oi, professora. Oi. Oi. Agora eu vou fazer uma chamada, tá bom? Oi, professora. Eu só pedi uma coisinha. Deixa eu fazer a chamada, Clara. Arthur? Presente. Beatriz? Aqui. Beatriz, manda trabalho até segunda-feira, tá meu bem? Não esquece. Bernardo? É. Caio? Não está. Clara está aqui. Daniela? Daniela? Não está. Felipe? Felipe? Não está. Gabriel? Oi. Felipe está aqui. Lembra de mandar os trabalhos até segunda-feira. Ok? Me responde, Gabriel. Tá bom, prof. Ok. Gabriela? Estou aqui. Gabi, lembra de me mandar os trabalhos até segunda. Certo? Muito bem. Heitor? Estou aqui. Heitor, tu também pode me mandar algum trabalho mais até segunda-feira, que eu tenho um pouco. Tá bom? Isabel está aqui. Só quem faria? Está aqui, certo? Aqui. Joaquim Caporalete? Joaquim, pronto. Joaquim, tu também pode me mandar mais algum trabalho que eu tenho pouco, tá? Até segunda. Júlia, se alguém fala com ela, avise até segunda-feira para mandar os trabalhos. Oi? Júlia, a porta está saindo? Não, né? Júlia, não está. Júlia, não está. Júlia, não está. Júlia, não está. Também, Júlia, estou com poucos trabalhos, ela também tem que mandar. Júlia, estou com poucos trabalhos, ela também tem que mandar um trabalho que eu tenho. Júlia, estou com poucos trabalhos, ela também tem que mandar um trabalho que eu tenho. Oi, prof. Oi, até segunda-feira, por favor. Gente, deixem a prof falar. Estou falando uma coisa importante para o Miguel. Miguel, até segunda-feira. Certo, Miguel? Ok. Muito bem. Eu vou mandar o de Halloween. Não sou de Halloween, pelo menos quatro trabalhos. Ah? O prof, o que é para fazer, né? Ainda não falei, Bernardo. Não, não estou fazendo chamada. Moisés, está aqui? Tá. Cadê, Moisés? Moisés? Moisés também tem que mandar trabalhos. Pedro? Está aqui? Pedro? Sim, não estava conseguindo. Pedro? Até segunda-feira, tem que mandar trabalhos por e-mail. Estou com somente um trabalho teu. Combinado? Qual que é, prof? Todos. Você me enviou somente um. Então, até segunda-feira. Certo? Pelo menos quatro trabalhos. Professor, eu me pergunto. Professor, eu me pergunto. Por que até segunda-feira, se não fecha o boletim no final do ano? Que é... Está fechando, Miguel. Nove de novembro é o dia que a gente tem de praça para colocar as notas no sistema. Ah, tá. Mas ele vai chegar para a gente no final do ano, né? Não vai demorar para o Brasil, não, meu bem. Porque aí, acho que o dia 11, por aí, chega o boletim para vocês, para ver quem que fica na recuperação. Depois, já vem a recuperação. É, falta pouco. Depois tem que conferir. Mas e as provas de indiano? Tá, 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 não sei o que. Depois de fechar o boletim, né, Isabel? As provas de recuperação são depois do boletim. Não, prova de recuperação, eu sei que é depois do boletim. Mas as últimas provas. Não vai ter coisa depois de nove, de ouve, de... Eu não sei como é que acontece com vocês, com os professores. Como é que está com o padrinho e com o nome dele? A gente acabou de iniciar uma unidade de matemática. Depois vocês confirmem no calendário de vocês com os professores, tá? Mas, para mim, tem que mandar até segunda-feira, tá bom? Se eu saiba, tá ficando. Professora. Iniciando de novo. Alguma hora tem que fechar, né? Fala, Pedro. Pedro? É que eu não mandei. Peraí. Eu falei Pedro. Pode falar. É que eu não mandei, porque eu pensei assim. É que você tinha dito que se mostrar na aula eu não precisava mandar. Aí eu não mandei. Pedro, mas eu tenho anotado somente um trabalho de ver na aula. Então, manda, por favor. Pode ser, Pedro? Abre a câmera pra mim um pouquinho, Pedro. Deixa eu te ver. Quebrou? Abre a câmera pra mim um pouquinho. Deixa eu te ver. Mas com a câmera disponível? Não sei se eu quebre. Abre a câmera pra mim, Pedro. Eu sei que ele consegue. Pedro. A câmera dele é meio travada. Prof, tá aberto? Ai, não tô te vendo. Não tá chegando em nós. Não tô conseguindo. Tô fechando ela. Tá. Enviem, gente. Enviem os trabalhos. Porque muitas vezes eu tô deixando em aula, é de processo, não é de trabalho pronto. Tá? Então, não deixem de enviar os trabalhos. Não custa. Bate foto, terminou. Bate foto, manda e meia. Pronto. Pronto. Professora. Fala, Gabi. Mas você sabe, tipo, alguns trabalhos meus que tem que mandar? Porque, se eu não me engano, pra mim só falta de Halloween, minha mãe. Não, Gabi, tu não me mandou nenhum, Gabriela. Nenhum. Então, são todos. Pelo menos quatro tem que chegar pra mim até segunda-feira. Tá? Eu tenho verificado o número até ontem. Então, até ontem, é isso que eu tenho anotado. Tem que mandar os trabalhos. Próximo. Só um pouquinho, deixa eu terminar com a lista. Pietra? Tá saindo, Pietra? Não. O Rafael tá aqui. Tá vendo? O Rafael manda tudo. Thales também não está e não mandou nada. Só tá anotado aqui. Agora, se perguntas, dúvidas e vamos começar com a aula. Levantem a mão, senão não dá pra se entender. Fala, Rafael. O que a gente vai fazer na aula de hoje? Vamos lá ver as imagens que estão chegando pra vocês. O prof, você já explicou. Ah, um tema de deserto. Valeu, bro. Gente, nós estamos ainda trabalhando com paisagens. Paisagens. Essa aqui é uma paisagem natural ou urbana? Natural. Natural. Muito bem. Alguma vez, alguém de vocês foi na bunda, certo? Eu não. Eu não. Não. Muito bem. Eu também não. Mas o que me parece muito com um deserto que nós temos aqui na praia? É, praia. As dunas. Muito bem. As dunas. Gente, nós temos aqui as dunas da Sofina. Oi, prof. Eu tenho umas dunas que eu deixo de santi-bord, que elas têm quase uns 30 metros. Eu tô empugada. A voz dela tá nem... Imagina eles, tipo... Isso aqui, retardado tá falando aí. Gente, vocês estão falando todos ao mesmo tempo. Quem chega traçado na aula não pode enxergar chegando em cima das pessoas. Eu sei que vocês querem dar oi, eu acho ótimo. Mas tem que esperar ver um espaço de silêncio. Tá? Tô, prof. Estou falando... Tem que fazer um tema de deserto, né? Bernardo, nós temos que parar com isso de falar em cima da própria. Tá sério, eu acho. Vocês não deixam eu terminar de falar e aí eu tenho que ficar repetindo a mesma coisa só porque eu fui interrompida. Fica chato. Fala aí, Tô. Eu acho que vou ter que enxergar um deserto. Eu vou falar agora. Isso se vocês fazem silêncio. Se não, vocês querem dar aula pra mim? É muito ansiedade, quarto ano. Temos que aprender a esperar. Bem que a gente podia dar aula pra você. Eu, Isabel, eu... Vamos, na próxima. Dez minutos da aula, Isabel. Dez minutos da aula, o Bernardo. Dez minutos da... Deixa eu, então, vou lá me preparar. Ok. Combinado, hein? Vocês leem o planejamento e preparam a aula. Façam chamada, explicam a tarefa, pesquisam sobre o artista, o assunto. Vou avaliar a aula de vocês, hein? Vocês sabem. Então tá, combinado. Ah, abro. Ah, não, professora. Não, eu não vou poder. Porque, olha só, na sexta-feira que vem, eu vou viajar. E porque eu vou viajar, eu não vou poder fazer aula, porque a viagem é o dia inteiro. E na sexta-feira que vem, eu vou estar jogando na hora da aula. Professora, eu... Na sexta-feira que vem, que vem. Professora, é o seguinte, acontece que eu perdi aqui meu planejamento, então o que é para fazer mesmo? Agora eu vou falar. Vamos, então, fazer silêncio, por favor, e escutar a professora, que por enquanto sou eu. Gente, então, é uma paisagem natural. Aqui a gente tem as dunas da Chacina, que é um lugar que é bem parecido com deserto, uma superfície menor, porque os desertos são maiores. Mas qual a característica, em termos estéticos, de um deserto? Tem variedade de cores? Tem muito mais areia, é muito mais quente. Tá. E tem muitas cores, ou poucas cores? É médio, prof. Pouquíssimos. Oi? Como é que vocês vão fazer para distinguir uma duna da outra? Muito menos água. E uma duna da água. Como é que vocês vão fazer? Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém sabe? Como é que vocês vão conseguir distinguir uma duna da outra, um montículo de areia do outro? Se são todos amarelos, ou marrom claro. Como é que vocês vão fazer? Alguém sabe? Ah, é simples. Às vezes tem o mais alto que o outro. Pinta tudo de uma mesma forma. Pode, tu vai fazer. Tá, mas se os dois são amarelos, um está em cima do outro, como é que eu vou saber aonde que termina um e começa o outro? Sei lá. Observem as mãos. Não sei, sei lá, sei lá, não sei. Ah, são os dentais. Observem as sombras. As sombras. Sombra. Como é que eu vou conseguir uma sombra na cor amarelo? Fazendo mais escuro. Não faz cor amarelo. Mais preto. Coloquem em cima do amarelo um pouco de marrom ou um pouco de laranja e façam tons diferentes de amarelo. Não coloquem a cor preta. A sombra não é preta. A sombra é de tom mais escuro que a sua cor. Estou falando. As sombras se dão em um tom mais escuro que a cor de base. Então, se é amarelo, eu vou ter diferentes tons de amarelo. Que eu posso acrescentar marrom, eu posso acrescentar um pouco de laranja. Vocês podem usar amarelo ouro, amarelo claro, aqueles marroms bem clarinhos. Então, é dessa forma que vocês vão conseguir ter uma paisagem. Senão vai ser todo um amarelo que não vai se distinguir nada e não vai se saber o que é. Observem as imagens. Observem as formas dessas dunas de areia. Algumas têm alguma vegetação. Têm alguns passes no meio. Podem colocar também se quiserem. Tem algumas plantas que são características do deserto. Aquelas plantas que conseguem acumular e guardar bastante água. Os pastos. Tem algumas folhas de insetas. Certo? E tem algumas das terras que têm detalhes. Que coisa que tem detalhes, Gabi? Algumas das areias às vezes podem ter distância. Professora? São as marcas do vento. O vento passa pela areia e é parecido com a marca que se faz às vezes na água. Deixa uma espécie de ondulação. Vocês podem fazer essas marcas com um tom mais escuro que o tom de base. mas não vão ser só linhas. Vão ser uma superfície, uma linha grossa. Fala, Isabel. Depois o Arthur. Arthur, pode falar que o Isabel levantou. Então, é... Desculpa, professora, mas aqui fora tem um barulhão então eu não consegui ouvir o que você estava dizendo. Então, o que é mesmo você fazer? Atividade... O mundo é certo com dunas com vários tons... Arthur, você levanta no meio da explicação? Desculpa, a minha irmã fica fazendo barulhão aqui. Não consigo ouvir você. Tá. Vários tons de amarelo. Amarelo com marrom. Amarelo com laranja. Tá? Pra distinguir uma duna da outra. Fala, Clara. É, eu só queria fazer uma... Na verdade, é que eu achei bem estranho, porque no planejamento falou que a gente ia fazer outra coisa, diferente da aula. A gente falou isso várias vezes. A gente falou isso ali. A gente falou isso ali dentro. Ô, Marina, a professora que tá falando. Clara, eu já expliquei isso umas cinco vezes. Semana passada, nós fizemos o Halloween. Então, essa semana, nós fazemos o planejamento da semana passada. A professora só trocou a ordem. Uma coisa que vocês não deveriam nem saber se não tivessem o planejamento adiantado. Ô, professora, eu deveria ter saído porque minha internet tá bem ruim. tudo bem. Trânsito, eu já tô tentando. Pode começar? Sim, claro. ouviu. Eu gosto muito da sensação nas dunas, do vento nas dunas, né? Eu gosto muito das dunas. É um lugar que me faz sentir muito bem. Não sei se vocês gostam assim como eu. E é bem divertido de fazer... Alguém já fez? Tambor? Nossa, eu moro pertinho da preta umas dunas assim de 30 metros. A gente vai lá e desce diretão assim. Passa a vela embaixo e vai rápido. Sentado de pé. É muito legal. Próximo, eu lembro. Marina, tem que esperar. Falou em cima de taetano. Puxar, desce subir, né? Descer é fácil. Pode falar, Marina. A gente pega o seu de bote e vai puxando assim. Eu lembro de quando eu era criança que a minha avó morava no Jutavares, né? E a gente ia na praia e a gente ia na rua dela dava pra passar por... A gente passava por tipo uma trilhinha assim pra poder chegar até a praia. Daí passava por uma trilha, daí passava por várias dunas só pra poder chegar na praia. E era diferente assim. Daí eu lembro que uma vez uma água-viva me queimou e minha avó passou tudo isso comigo nas costas. Meu Deus, coitada da avó. Eu me lembro que quando eu era criança eu não morava na praia, porque nem vocês, sortudos, que nasceram na praia, né? A praia, pra mim, eu tinha sorte também porque tinha criança que no meu bairro que não conheciam o mar, mas eu ia lá num apartamento que a minha família tinha na praia. E também tinha umas dunas que com o meu irmão a gente brincava assim, só de descer com a bunda mesmo, né? Mas era muito divertido, eu amava. Mas, Heitor? Eu... Agora vejo o Heitor que tava com a mão levantada. Lá no apartamento da amiga da minha mãe tem uma praia lá perto que é cheio de dunas, cheio de dunas. Que lindo! Eu adoro. Chaquinho? Não, mas eu não sei que é que não... Eu não sei. Na Argentina não tinha praia, tinha? Tem, tem, meu bem. Não tem as praias lindas e quentes que tem aqui no Brasil. Mas, assim, se vocês olharem o mapa, de Buenos Aires pra baixo, eu nasci em Buenos Aires, né? Buenos Aires tem o rio, o Rio de la Plata, que é o rio mais largo do mundo. Então, ele parece mar, mas é bem marrom. E depois já vem a praia. A praia de Buenos Aires no verão é quente. Só que a água do mar é bem mais frio do que aqui. e todo o resto da Patagônia também é praia. Só que, claro, quanto mais pro sur, mais frio faz. Então, tem praia, só que não é subtropical, como é subtropical ou tropical, como as praias do Brasil. Por isso que aqui lota de argentinos, porque as praias aqui, pra nós, são muito quentes, muito, né? muito legal de se tomar banho. Isabel. Onde meu pai nasceu não tem praia, ele nasceu em Santiago de Oesteiro. Onde você nasceu, Joaquim? Santiago de Oesteiro. Santiago de Oesteiro. Santiago de Oesteiro. É santiagueño a tu papá. Tens que decirle que te chega a comer umas empanadas. Las mais ricas da Argentina. A senhora que ajuda lá na casa da minha mãe é lá de Santiago de Oesteiro. Arminda. Eu gosto muito dela. A gente gosta muito dela. E ela faz umas comidinhas deliciosas. Uma empanada. Oi, Isabel. Professora, protesto. Eu não nasci na praia. Eu cresci na praia. Mas eu não nasci na praia. Eu nasci em Goiânia. Goiânia não tem praia e é calor pra caramba. Pra caramba. Prof, adivinha onde eu nasci? Em Milhéus. Aonde? Em Milhéus. Lá, água quentinha, quentinha, quentinha. Praia da Concha, Resende, fui na Tiririca, fui em várias praias. Que lindo. Gente, o Brasil é tão grande, tão grande com tanta diversidade. Eu tenho uma amiga que está morando agora em Goiânia, Isabel, e ela me mandou umas fotos lindíssimas lá. Bem quente, né? Agora era a época da chuva e estava chovendo, mas é um lugar muito quente, como você falou. Marina? É, quase não chove, né? Chove só no verão mesmo. Bem pouquinho, né? Ela me falou, só que quando chove, chove mesmo, né? Só que é muito poucos dias no ano. Então, prof, eu moro, a minha casa mora no morro, né? No morro. E daí, a minha avó mora no, em Balneário de Doutores, que é aqui em Torino, É um bairro. E dá pra ver a casa dela daqui. Daí tem as casas, os prédios, dá pra ver tudo, e aí, inclusive, dá pra ver a praia. Olha só! essa praia. Que lindo, Marina! Não dá pra mostrar, porque quando computa, beleza, fica meio difícil de levantar. Eu vou tirar foto com o celular e depois apresenta aqui pra gente ver. Eu também tô morando aqui em cima do morro, na Fortaleza da Barra. É, meio puxadinha, subida, mas o visual vale a pena, né, Marina? Tinha uma época que chovia aqui, que eu tinha que, que o meu pai e minha mãe tinham que ir me buscar cedo na escola com bota, pra gente, porque a gente tem que subir a pé. Eu vou ter que fazer a mesma coisa quando a gente voltar à aula. Vou ter que levar sempre uma bota, um calçado na bolsa, porque aqui vira uma cachoeira o morro, né? A gente não tem como não se molhar, como não se amassar, né? Aqui no meu morro tem cachoeira também. A minha vaga foi, só que eu não queria o coragem de... Eu vou ter que fazer um esquema assim também, Marina, depois que me dá uns conselhos. Só quem faria? Profe, posso te mostrar meu rascunho e aí depois eu já vou pintar. Vou contornar. Ó. Dá pra ver? Espera aí que eu vou aumentar a tela pra ver se eu consigo ver melhor. Dá! Muito lindo! Ai, que linda cobra! Me fez lembrar do pequeno príncipe. muito bom! Ó, que bem lembrado o pequeno príncipe, né? Tem várias cenas no deserto. Meu aniversário de dois foi do pequeno príncipe. Ó, amo! Amo o pequeno príncipe. Marina? Posso mostrar como é que tá ficando o meu? Oi? Posso mostrar como é que tá ficando o meu? Pode. Espera aí que eu vou me empatear. Ó, aqui é o chão. Daí, ó, eu desenho uma mensagem aqui. Muito bom esse esponjo de amarelo e marrom que você botou na areia. Excelente! Eu usei marrom, amarelo e areia. Ah, ótimo! Ó, como o seu azul vai ficar incrível. Heitor? Professor, eu quero mostrar como é que tá o meu. Mostra pra mim, Heitor. Eu também. Aqui, ó. Eu fiz com eu fiz com eu fiz com eu fiz com eu fiz laranja e amarelo pra fazer Bota um pouquinho mais pra trás, Heitor, que tá um pouco borrado. Bota um pouquinho mais pra trás que daí a câmera acha que consegue um pouquinho mais um pouquinho mais pra trás longe da câmera um pouquinho mais longe da câmera um pouquinho mais longe um pouquinho mais longe e isso. Daí ela faz um pouco um pouquinho melhor. Tá bem bonito os tons que você usou, Heitor. Muito bom! Eu ainda vou contornar. Eu ainda vou contornar. Ótimo! Eu posso mostrar o meu. Mas não precisa contornar, Heitor. Vai pintando sem contorno. A pintura... A pintura... Eu posso mostrar? Sim, Clara. Olha, eu só queria mostrar mesmo como eu... como tá ficando. Espera. Aqui, ó. Não sei se tá pra ver muito bem porque ainda tá meio claro. Mas, ó. Aqui tem... Eu vou... Eu tô fazendo umas nuvens. Aqui eu tô fazendo sol aqui bem no cantinho. e como eu já fiz um tipo de pintura que era de... com lápis fazendo mais forte eu vou fazer tipo essa técnica. Aqui deu errado, né? Eu ia tentar. Muito agradeço. Lembra das cores. Não usa preto. Usa marrom, Clara. Aí fica melhor. Aqui tá ficando? Pode, Caetano. Eu tô começando a pintar. Nossa, muito lindo esses tons, Caetano. Amém. Amém. Aqui, ó. Tô usando o amarelo. Uhum. Amarelo, marrom e laranja. É. Bota a câmera mais pra direita porque tá mostrando um pedaço que eu não tinha cor. Então, tudo bem. Deu pra ver, Caetano. Excelente. Alguém mais quer me mostrar? Beatriz? Pedro? Pedro, tá saindo? Oi, professora. Eu vou te mostrar. Eu quero mostrar. Fala, Bê. Mostra bem. Tá vendo minha câmera? Tô. A tua, tia, depois eu te montou. Olha, eu fiz... Eu vou pintar ainda o fundo. Eu fiz algumas... Eu não fiz nem a sombra, nem o fundo, mas eu fiz algumas montanhas e, tipo, embaixo o amarelo mais, tipo, clarinho. E vai ficando em cima a areia mais escura. Perfeito. Dá pra ver super bem os três tons de amarelo que você usou. Você pode colocar um pouco do amarelo mais escuro em algumas outras partes, nas linhas, tá? Que daí vai dar um efeito de sombra. Ou aquele amarelo escuro ou o marrom. Eu uso preto. Não usem preto. Usem marrom. O preto não é uma boa cor pra fazer sombra. Prof. Fala, Pedro. Eu vou tentar abrir a câmera. Tá. Pra auxiliar do jeito. Tá. Peraí, eu vou tentar abrir a câmera. Abril? Não. Eu quero mostrar também. Tá, Isabel, pode mostrar. Continua tentando, Pedro. Espera aí que eu estou abrindo a tela. Está com muito brilho. Espera. Bota um pouquinho. Ah, muito bom, Isabel. Isso aí. Muito boa essa sombra. Excelente. No catis também tem. Consegui o trofe. A ver, Pedro. Não estou vendo nada no lenço. Agora sim. Está ficando... Ainda não tem muita coisa, mas eu vou colocar. Muito bom, Pedro. Muito lindo esses pontos. Ainda não tem muita cor, mas eu vou colocar aqui, tá? Está um pouquinho ruim. Tá bom. Vamos lá. Próximo. Não é uma professora? Sim, Joaquim. Depois vocês sabem. Posso mostrar como é que está ficando minha pintura? Pode. Ainda estou em andamento a pintura, mas olha... Linda. Muito bom. Pode colocar mais marrom. Professor. Não precisa nem mergadinha. Então, por favor, Pedro. Joaquim, você pode, em vez de fazer somente uma linha, você pode fazer um espumado. Tentar entrar um pouco mais naquele... 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 Ai, me puxou a palavra. Naquela agulha. Tá? Em vez de fazer soma linha, tenta puxar um pouquinho mais para dentro. Tá bom? Arthur? Pode me mostrar. É. Posso... Olha, é o seguinte... Eu fiz muito bem, mas olha... Eu fiz um desenho aqui de uma pessoa caminhando no deserto. Nossa, que lindo, Arthur! Amém! Foi deixando... É, que tem um celular da pessoa, e não sei se você está vendo, mas tem umas manchinhas vermelhas, que é a queimação. E o passo... É as pistadas, né? Muito bom, Arthur. Muito bom, Arthur. Tá quase igualzinho ao seu. E o que é o meu? Olá, professora. Eu só queria dizer que, a partir de sexta-feira que vem, eu talvez mande algum desenho com um e-mail diferente. Tá. Tá bom? Porque eu vou viajar e eu vou usar o celular do meu avô. Sem problema, Isabel. Mas você não precisa trocar de e-mail. Você vai entrar no seu e-mail no computador do avô? Ou você vai usar... Você usa o do pai ou da mãe? É que eu vou viajar para a casa do meu avô. E eu vou ir com ele. É que eles estão aqui, em Florianópolis. Ah, entendi. Ele tem duas casas. Hum, legal. Então tá, sem problema. Só me fala que é tu. Tá? Rafael, tu queria falar alguma coisa? É que o meu desenho tá muito parecido com o nosso... Eu posso mostrar, eu posso mostrar. Bernardo, Bernardo, o Rafael está falando. O teu desenho tá muito parecido com quem, Rafael? Com o desenho do Arthur. Ele tá... Olha, mostra pra gente. Tá forte igual. Mostra pra mim. Ô, prof, depois do Rafa eu posso mostrar? Só um pouquinho, Bernardo. Muito bom, Rafael. É verdade. Mas agora todos vão ser parecidos, né? Que todos estão fazendo desertos mesmo. Mostra rapidinho, Bernardo, que é o último minutinho. Depois foi aí tu. Então, eu vou colocar os dois em cima de cá. O prof, posso mostrar? Eu também quero. Coloquem em cima da... Mostrem os três ao mesmo tempo. Até o final. É, gente, já tá na hora de... O prof. Aqui. Essa é a minha...